Dezenas de trabalhadores saíram lá do Nordeste, de pau de arara, né? Saíram do sofrimento, acreditando que aqui no interior do estado de São Paulo teriam uma vida um pouco melhorzinha, um dinheirinho a mais pra ajudar a família toda lá no Nordeste. Estavam trabalhando em pomares de laranja, no município de Areiópolis, que fica do ladinho de Botucatu, do ladinho de São Manuel. O que é que foi prometido pra eles? Eles dizem que quem os contratou, o gato, né? Falou, ó, vocês vão levar um real por cada caixa de laranja colhida. Cada um colheu uma caixa de laranja, fatura um real. Se um real encolheu, hein? Sorte-lhe! Esses trabalhadores vieram do Nordeste com a esperança de uma vida melhor. Eles afirmam que havia uma promessa de trabalho na colheita da laranja e que cada caixa colhida renderia um real. Mas na prática, não foi bem assim. Pelo menos, é o que eles alegam. Eu vou conversar agora com o Iratã. Inclusive, ele vai mostrar pra gente um olerite, dizendo, afirmando que ele colheu 626 caixas e recebeu 436 reais, o que dá pouco mais de 69 centavos por caixa colhida. E bem abaixo daquilo que foi prometido pra vocês, né, Iratã? Com certeza. Foi muito abaixo do combinado. E além disso, né? Além desse problema de não estar cumprindo com aquilo que foi combinado em relação ao pagamento, outros problemas enfrentados por esses trabalhadores os motivaram também a cruzar os braços. Eles estão em greve. Essa é uma das casas alugadas e serve como alojamento. Neste imóvel, mora o Iratã e mais 5 pessoas. A gente vai conhecer o resto da residência também. Peço pro Iratã nos acompanhar. Chamar também o nosso cinegrafista, o João Carlos Domingues. O próximo dormitório é que fica o banheiro já, né, Iratã? Um banheiro pequeno com 6 pessoas. É possível 6 pessoas utilizar nesse banheiro? Não é não. Não é porque quando a gente tá... Qualquer coisa que a gente, no caso, assim, uma diarreia e uma coisa, a gente não tem como esperar por ninguém. Bom, a gente vai percorrer mais alguns passos e chegar até o dormitório. Nesse quarto, vivem 4 pessoas e não há janela. Quer dizer, eles ficam em beliches, né, 4 pessoas dormem nesse local aqui, né, Iratã? É verdade. 4 pessoas. Não tem forro. A gente percebe também que não há roupas de cama. E as roupas, né, os pertences dessas pessoas que vivem nesse dormitório ficam todos espalhados. Não há guarda-roupa nesse local, Iratã. Não, não. Belicha ou na corda acima da cama. E mais aqui, tem um outro dormitório que vive um casal. O casal fica bem colado, até a porta tá quebrada. A gente tem dificuldade pra entrar aqui. Não sei se o nosso cinegrafista vai poder acompanhar, por favor, João. E aqui mora um casal e a janela, além da porta, a janela também está quebrada. A gente não pode ficar o dia dentro de casa. O dia que a gente tem de folga, a gente não resiste ficar aqui. Pode banhar o dia todo, mas quando encosta na cama com o calor da teia, é a mesma coisa de estar lá fora no sol quente. Então, acho que a gente, o trabalhador, precisa de um lugar pra ficar no momento adequado, principalmente no horário da folga, né? O dia de folga da gente, que a gente merece também um descanso. Toda essa situação que nós acompanhamos fez com que a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo entrasse com uma denúncia no Ministério Público. Inclusive, um sindicalista, não representante dessa federação, veio até aqui pra acompanhar de perto toda a situação vivida por esses trabalhadores. O seu Abel Barreto. Seu Abel, qual a avaliação que o senhor faz de toda essa situação encontrada aqui pela Federação? Olha, a avaliação que a gente faz é a avaliação lamentável, triste, horrorosa, né? A gente vê aqui a situação desses trabalhadores. Pessoas que vêm de longe, muito longe, Nordeste, né? Estão longe daqui, com promessa chegar aqui e ganhar um bom salário. Chegaram a dizer em dois mil reais. E aí, chegar aqui, as condições são essas que todo mundo está vendo. Quais as providências que o senhor espera que sejam tomadas para resolver de uma vez por todas essa situação? Então, a parte da gente, o que toca a Federação dos Empregados Rurais, não foi sendo feito, que é pegar... Já levamos quatro trabalhadores em Bauru, fomos direto no Ministério Público, esses trabalhadores. Foi feita a denúncia e as situações expostas ao Ministério Público. Esperamos que, mais rápido possível, possamos ter uma solução concreta desses trabalhadores. É uma vez atrás da outra, né? Às vezes é na Roça da Laranja que tem esse tipo de tratamento aos trabalhadores, apionada. Já foram registradas também irregularidades, não só no abrigo, mas também com os pagamentos para aqueles que trabalham em outras atividades culturais de agricultura, né? Aqui no nosso interior. E esse povo é enganado, né, gente? Porque esse povo... Aí você fala, Rodrigo, mas como é que pode cair numa conversa dessa? Eles estão lá no Nordeste, vivendo no miserê lascado. O sujeito aparece lá, o gato, né? Ó, vou levar uma tropa de pião lá para São Paulo, a promessa é essa, gente. O contratante diz que vai pagar um real por cada caixa de laranja, eles vêm num gás desgramado. Rapela pé de laranja que você nem acredita, mais rápido que máquina, né? Cole, cole, cole numa força de trabalho que dá gosto. Aí vai receber o ordenadinho, olha que olha o lerite. 400 conto, descontado comida, descontado moradia, descontado tudo aquilo que não estava no acordo. Eita povo que sofre. A Cutralhe esclarece que até agora não registrou nenhuma ocorrência ou incidente dessa natureza em qualquer das unidades agrícolas sob responsabilidade. Essa aqui é uma das maiores processadoras, né, de frutas e sucos do mundo. E diz que a Cutralhe está, dessa forma, impossibilitada de prestar algum esclarecimento a respeito. A Federação dos Trabalhadores Rurais informa que recebeu a confirmação do Ministério Público de Bauru que já pediu fiscalização imediata no alojamento dos trabalhadores. É aí que o trabalhador, coitado, tem derreia, como ele disse na reportagem. E quem o contratou tem uma indisposição. O pobre tem que tomar banho, né, tem que fazer as necessidades fisiológicas naquelas condições. E dormir assim, gente, nesse calorão que esse telhadinho de amianto, hein, gostoso, que é uma beleza, né? Tá fácil não com o pobre, nunca foi, nunca será, porque ninguém quer que seja, né, no mínimo digno, no mínimo digno.